Meu nome é Michel Ribeiro, sou responsável pelas obras aeroportuárias da Telmec. Estamos hoje aqui entregando a obra de Viracopos, onde foi feita uma ampliação ao terminal de carga dele. Hoje estamos entregando aqui a Levu e a Azul, isso aqui era um antigo terminal de passageiros, era o T0, era onde era o primeiro ponto de Viracopos. E ao eles mudarem para a nova área, essa área ficou parada, sem uso. E agora estão transformando ela em terminal de cargas, onde nós fizemos toda a parte de fundação, estrutura metálica, cobertura, fechamento, pinturas, acabamentos em policarbonato. Por isso, essa obra teve uma grande dificuldade, que ela está a metros da operação do lado ar, então tem uma cerca que separa a gente do lado ar, então tivemos que ter muito cuidado para não atrapalhar a operação dele. Alguns serviços foram executados de acordo com a aeronave, quando a aeronave pousava, a gente parava e ia para o outro posto. Então essa foi a grande dificuldade que nós tivemos, mas conseguimos com grande êxito entregar uma obra e deixar mais um cliente satisfeito e consolidar cada vez mais a Telmec na entrega de obras aeroportuárias. Tchau.